Bom, meu nome é Dineia, eu venho em busca de várias coisas pra eu mesma e aí encontrei o Núcleo Sigma, fiz vários cursos aqui e por último fiz o Leader Training. Esse curso pra mim foi, olha, sem palavras pra dizer, foi muito profundo, eu vivi emoções assim muito intensas, olhei pra dentro de mim, então hoje eu busco ser uma pessoa melhor a partir deste curso do Leader Training. Já fiz vários, mas esse é o que eu fui me resgatar mesmo profundamente, então, olha, eu aconselho, quem quiser, venha para o Núcleo Sigma, fazer esse curso que, olha, você vai sair diferente do que você já é, pessoa muito melhor.